Sejam bem-vindos a uma edição inédita do programa Zine Negócios com o apoio e o oferecimento da Cicrede Cooperativa Financeira e também da Crescento. Hoje é hora da gente dar continuidade numa pauta que bombou aqui no Zine Negócios e que todo mundo pediu para que fosse a primeira de muitas e parece que exatamente isso se concretizou. Fernando Sotrati, da Fit Produções, seja muito bem-vindo novamente ao programa Zine Negócios. Estão me falando até no ponto aqui que você está participando pela terceira vez, então você já pode pedir música no Fantástico. Posso pedir música hoje. Seja muito bem-vindo para a gente poder falar, cara, do maior evento empreendedor da Zona da Mata, que está prestes a decolar novamente, JF Summit 2024. Ô Alexandre, prazerzaço estar aqui. O ano passado a gente veio com essa pauta para plantar uma sementinha do JF Summit e hoje eu venho com uma sensação de dever cumprido em 2023. A gente teve uma super edição com mais de duas mil pessoas por dia de evento. A gente conseguiu parar Deusdete salgado em plena quarta, quinta-feira da semana, levando gente de todos os tipos de profissão, todas as idades, todas as classes para obter conhecimento. Não foi nenhum show, não foi nenhum artista, foi palestrante, cara. Então, assim, um orgulho danado a gente ter conseguido fazer isso na primeira edição. E a gente volta esse ano, você falou 2024, com a história que a gente contou no passado da desenterrar a cabeça de burro da nossa cidade, fazer uma Juiz de Fora, uma cidade onde as pessoas reconheçam os nossos talentos, os nossos empresários, os nossos empreendedores. E agora é muito mais forte. Eu acho que a gente chega realmente com um evento que se consolidou e agora ele retorna para a gente trazer mais e mais e mais. A gente quer provar que a gente pode mais. Juiz de Fora pode mais. Na nossa região pode mais. E antes a gente, o Zine Negócios tem o mesmo DNA do Zine, então a gente gosta de falar primeiro as notícias, mas vamos aproveitar e colocar um pouco o JF Summit no divã aqui. Sim. Você imaginava que o evento seria o sucesso que foi? Sim. Com mais de 24 horas de conteúdo, dois dias, uma adesão brutal por conta das marcas que patrocinaram e se envolveram com o evento. Como que foi isso para você? Desde aquela primeira fagulha que a gente falou sobre isso aqui ano passado, até você ver o evento ali, a hora que o Murilo Gan subiu no pau. Sim. Eu acho que é o seguinte, Alexandre, a gente, a nossa cidade, a nossa região, ela é carente de ter alguma coisa nesse nível. As pessoas saíam daqui, buscavam em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, às vezes até Gramado, para buscar conhecimento desse nível que a gente trouxe para cá. E quando a gente começou a idealizar, eu lembro, na primeira reunião que eu tive com o Sebrae, com a Dani do Sebrae, eu falei assim, Dani, eu não quero trazer para Juiz de Fora, eu não quero fazer em Juiz de Fora um evento que seja um happy hour, que tenha uma palestra e que tenha aquele tom de happy hour. Não, eu quero que seja um evento imersivo, onde as pessoas sintam que elas estão em um evento como esse que acontecem fora de Juiz de Fora. E acho que a gente conseguiu, de alguma maneira, traduzir isso para o público, eles entenderem que eles estariam ali, saindo do ambiente de trabalho deles, às vezes faltando o trabalho ou conversando, muitas vezes apoiado pelo próprio empregador, e estando ali dois dias, na verdade, duas tardes, quase noites, duas tardes e noites, para obter conhecimento, fazer networking e gerar negócios. Então, acho que foi muito produtivo. E essa fagulinha que você falou, que a gente lançou ano passado, ela começa a se transformar em uma coisa muito maior, porque marcas gostam de participar de eventos que geram negócios, e esse ano a gente conseguiu, em tempo maior, mais rápido, ocupar toda a nossa feira de negócios, ocupar a nossa lista de patrocinadores todas. Então, o evento, entre as marcas, ele está muito forte, e entre o público também, um feedback muito positivo. E como é que foi essa decisão entre terraso ou, de repente, levar para o Expo Minas? Como é que foi isso, cara? A gente chegou até no final do evento passado, deixar uma pista de que o evento poderia ainda atingir um lugar maior. Não estou falando nem público maior, mas um lugar maior. Mas a gente pensou muito que o nosso evento ainda teve uma primeira edição, foi um experimento, para uma segunda edição. A gente acredita que a gente ainda tem como ocupar melhor o espaço do terraso. Com todo o aprendizado adquirido em 2023. Então, a gente fez umas mudanças estruturais no mapa, onde a gente entra para a plenária. A plenária tem mais lugares sentados, mas a gente tem uma feira de negócio maior do que a gente teve no ano passado. E a ocupação do espaço acaba sendo mais otimizada. Então, assim, a gente preferiu manter o evento ainda no terraso, manter o evento com um público que vai conseguir, às vezes, fazer a sua jornada de trabalho e estar em um ambiente próximo que consiga ir para a sua empresa e, às vezes, voltar para o evento. E isso foi um dos pontos primordiais para a gente ter decidido continuar no terraso. E a parceria entre FIT e SEBRAE? Sim. Como ela se desenvolveu em 2023 e o que a gente pode esperar em termos de amadurecimento dessa parceria para essa edição? O que o público vai ganhar com esse casamento FIT e SEBRAE? Eu acho que a continuidade do evento já é o nosso principal presente. Sem dúvida. Porque, na verdade, sem uma instituição como o SEBRAE para apoiar esse evento, a gente não conseguiria trazer palestrantes do calibre que a gente tem trazido na primeira edição e vai trazer agora também. Então, o SEBRAE é fundamental para a gente, é uma co-realização, então, assim, não é nem que ele é nosso patrocinador, ele co-realiza, ele participa da curadoria do palco, ele faz as contratações dos palestrantes. Então, assim, é um parceiro fundamental para a continuidade do evento. Eu acho que esse é o maior presente, o maior legado para a nossa cidade. Então, a gente tem o SEBRAE, ele entrou como co-realizador ano passado, ele volta a ser nosso co-realizador e eu espero que seja ainda por muitos e muitos anos. Massa demais. Agora, vamos relembrar aqui um pouco sobre os nomes que passaram no palco em 2023. A gente teve o Geraldo Rufino, Murilo Ghan, Marta Gabriel, que foi um espetáculo, Natália Biuri, o Ricardo, Zé Ricardo, Zé Ricardo, Teca Falcão e as nossas pratas da casa, tanto o Alex Monteiro quanto o próprio Renato Menezes, que arrebentaram no palco também. Com certeza. E foram palestras muito elogiadas. O que você está selecionando para agora, 2024? Quais são os nomes? E como que é essa escolha, essa curadoria feita a quatro mãos? Acho que essa é uma das partes mais legais do evento. Mais difíceis. Mais difíceis, exatamente. Porque o que a gente tem que tentar entender? O nosso público, para ser um público mais abrangente, para a gente ter duas mil pessoas no evento, ele não pode ter temas tão nichados, ou seja, os temas precisam ser ainda, vamos dizer assim, topo de funil. Topo de funil, isso aí. Bem abrangente. Bem abrangente. Para quem não entende o termo. Exatamente. Então, a gente tenta selecionar. A gente baseou muito nos nossos feedbacks do ano passado. Então, a gente teve uma pesquisa de satisfação pós-evento, para a gente entender o que faltou, o que as pessoas gostariam de escutar mais. Então, isso foi fundamental. Então, a gente entendeu que, por exemplo, o tema vendas não foi um tema abordado de forma que o público gostaria do ano passado. E eles pediram isso para esse ano. Então, a gente está trazendo o Thiago Conce como especialista em vendas, para suprir esse feedback que deram para a gente do ano passado. Alguns temas foram ainda repetidos e a gente falou assim, são necessários, é um empreendedor, é uma feira de empreendedorismo, é um evento de empreendedorismo. Então, Caíto Maia, ele chega com um nome muito forte. Muito forte. É fundador da Chili Beans, é um cara jovem, pensa completamente fora da curva, ele tem uma rede de franquias, ele tem uma marca muito forte em redes sociais, público jovem, enfim, é Shark Tank, então, assim, é um cara que vai representar esses empreendedores. E esse ano ele está vendo com linha de energéticos, ele está fazendo um monte de spin-offs com uma marca muito interessante. E é justamente um pouco sobre isso que ele vai trazer, sobre essa versatilidade do empreendedor, a cabeça dele que não para. Eu já tive a oportunidade grata de ter assistido uma palestra dele, onde ele entrou com uma equipe, na verdade, assim, ninguém sabia, mas ele tinha quatro pessoas, não sei se ele vai repetir isso aqui, eu vou estar queimando, estragando a surpresa dele, eu acho que não. Mas ele entrou, entraram no palco quatro pessoas fazendo acrobacias com uma cabeça de astronauta e, de repente, tirou o capacete, ele estava no meio daqueles caras. O que é isso? É, que é loucura. E ele falou, enquanto ele falava, tinha um cara fazendo um trabalho de grafite num óculos gigante, então, assim, foi um negócio até para palestrar o cara é fora da cor. A gente está trazendo também um nome, aí eu falo assim, igual a gente trouxe a Marta Gabriel, que é uma professora, letrada, doutorada, a Maria Lúcia Helena Galvão, que é uma senhora pensadora, filósofa, então, a gente tem um nome muito forte, representativo demais para a nossa sociedade como um todo, que vai trazer temas que são relevantes e que, às vezes, nem tem a ver com o empreendedorismo, mas tem a ver com o ser humano. E a gente tem também outra grata surpresa que eu tive de conhecer o Dado, o Dado, a gente fez um evento aqui de uma empresa corporativa, a gente conheceu ele como palestrante, depois ele teve os principais eventos de inovação, empreendedorismo do Brasil, no RD, Gramado, e ele faz uma palestra de interação, integração multigeracional, trabalhando no mesmo momento. Ele desmistifica muito essa questão dos mais jovens, dos mais velhos, enfim. E é uma palestra também muito fora da curva, você teve a possibilidade de assistir também. O cara começa uma palestra em silêncio. Exato, faz 15 minutos, a palestra muda. Muda. É muito louco. Muito louco. E ele tem 63 anos e fala de gerações, então é um cara muito fora da curva também, ele é fundador da Claro no Brasil, então um case muito bacana, eu tenho certeza que quem assistir a palestra dele, assim como a gente viu em outros lugares, ele não tem uma repercussão tão grande como o Caíto, mas vai ser um cara que vai surpreender demais com a palestra dele. E a gente está também com a... Gente, foi permitido ao seu atraso trazer cola, tá? Porque é muito palestrante, é muito conteúdo que vai ser exibido ao longo das 48 horas do JF Summit, então é difícil realmente trazer tudo na casa. Fica à vontade, fica à vontade, você está em casa. Mas esse nome é um nome também que eu acho que vai causar uma boa repercussão, não sei se você, Alexandre, vai gostar, mas eu tenho quase certeza que sim. A Rafa Brites, que é uma mulher, que fala muito sobre maternidade, esses conflitos de mulher, mãe, mercado de trabalho, vida profissional, pessoal, e ela tem acho que 2 milhões de seguidores no Instagram, ela fala muito sobre isso, tem uma voz muito forte sobre isso, e a gente vai trazer ela também como essa figura representativa da mulher, tão importante hoje no mercado de trabalho, como vem ganhando espaço, e como elas têm que se virar nos 30, né, para ser isso tudo que eu acabei de falar, e ainda ser bem-sucedida no trabalho. É isso aí. Né? Então, um nome muito legal. E fora isso, a gente tem, igual você falou, as pratas da casa, a gente está fazendo essa curadoria, você falou, como que faz? Ah, a gente quer... O intuito do evento, um dos propósitos do evento é falar que, de fora, tem muita gente boa, né? A gente tem empreendedores, tem empresários que são muito expressivos nacionalmente, que a gente, às vezes, não dá valor. Então, os nossos painéis, por exemplo, a gente está procurando confirmar, não posso falar, mas confirmar nomes de grande expressão, como foi o ano passado. Sim, sim. O ano passado, a gente convidou o Jovim do Campos, foi o Paulinho, do Bahamas, né? A gente teve o José Mariano, do Monte Sinai, do Monte Sinai, da Suprema. Então, são nomes que são de grande peso e que as pessoas têm curiosidade de entender um pouquinho também, como que eles conseguiram fazer, nas empresas deles, esses monstros que são hoje no mercado brasileiro, não só de fora. É, eu tive a oportunidade de mediar um dos painéis, com o Bruno Embrizio, da Chico Rei, acabou de completar 16 anos de atividade agora. Diogo Souza Gomes, que é aí um... Acho que ele já tem a cadeira de imortal do empreendedorismo. Exatamente. Acho que a gente vai ter que fazer isso uma hora, hein? É, fazer um... A gente pode dar um prêmio, eu acho, né, cara? É isso. Aqui na nossa cidade, quem valoriza bastante isso, é um negócio bem interessante. Exato, que ele sempre cross-midiático, vai muito além do posicionamento de compra e venda e aluguel de imóveis. E também o McEarley, que transforma vidas através da educação, com o apogeu, com a Integra, foi memorável. Três pessoas, três nomes jovens ainda, e que têm empresas que são reconhecidas fora de Juiz de Fora, e que a gente precisava trazer isso à tona também para Juiz de Fora. Eu sei que eles já são reconhecidos aqui também, mas às vezes a figura do Bruno, figura, o Diogo a gente sabe que é um pouco mais conhecido, mas a figura do Bruno, como um cara pensador, um pensador fora da curva completamente, era uma coisa que a gente queria trazer para o evento, entendeu? E são pessoas simples, que ajudam a gerar identificação nessa outra arte. Exato, exato. E está ali assistindo e fala assim, pô, eu tenho umas coisas parecidas com esse cara. E eu acho que o feedback mais importante para a gente é quando a gente vê, na pesquisa de satisfação, por exemplo, as palestras do Renato, do Alex, com uma pontuação ótima, assim, nível do Rufino, ali, por ali. Eu cheguei pós-palestra do Alex, infelizmente eu não tive oportunidade. Foi excelente, cara. E eu não me lembrava que era o Alex que ia estar naquele horário. E eu cheguei lá, as pessoas estavam com um brilho no olhar, e assim, aquela coisa, todo mundo muito excitado. O que aconteceu aqui? A palestra do Alex Monteiro. Eu falei, cara, que gostoso escutar isso. E um cara daqui, um cara que veio porque ele entendeu o propósito do evento, entendeu o propósito para a nossa cidade, para a nossa região. Esse papel não tinha nem dinheiro para pagar o cachê dele, mas ele veio, fato, por esse propósito. Então, olha que coisa legal, o cara não mora aqui, ele mora longe para caramba, veio para Juiz de Fora, falou e foi uma das grandes referências do evento ano passado. Então, é isso que a gente espera também, com as pratas da casa, a gente ter feedbacks, assim como a gente teve no ano passado, de que esses cases que foram os que mais inspiraram as pessoas a tomarem atitudes na empresa deles que estão aqui, que às vezes são casos um pouco mais próximos. É a gente da gente, é a gente de Juiz de Fora, é a gente da nossa região. Com toda certeza. E, já que a gente agora falou um pouco sobre a edição 2024 e falou de feedback do público, e o feedback dos palestrantes do ano passado? O que você escutou ali de quem fez a motorização, quem levou e trouxe do hotel, quem levou para o voo? Essas pessoas têm a oportunidade de pegar uma informação muito fresquinha ali desses palestrantes. O que chegou até você? Cara, eu acho que foi superlegal, Zinho, porque é primeiro que a gente teve a oportunidade de ter o contato com os palestrantes um pouco antes, a gente faz uma reunião de alinhamento, isso online, e eles chegam um pouco antes também para se ambientar e tudo mais. E a gente conseguiu conversar com boa parte deles, a gente entendeu como são pessoas simples, para caramba. Então, o Murilo Gão, por exemplo, foi no nosso escritório, conversou com a gente, ele chegou um dia antes. E o caso mais interessante, acho que foi da Natália Bilt, que aparentemente você acha que é uma pessoa, ela mexe com beleza, ela já está num nível de empresa, faturando milhões e milhões, e foi uma pessoa que surpreendeu positivamente, tão simples que foi. Ela acabou a palestra dela, ela atendeu todo mundo que quis tirar foto com ela depois, e ela ficou tomando cerveja com a equipe, até mais do horário depois do happy hour. Que legal, cara. E assim, depois nas redes sociais dela, ela falou, gente, que evento que foi esse, maravilhoso, cheio, não imaginava aquela produção linda, aquelas quantidades de gente, e eu acabei me empolgando tanto que eu fiquei no evento e ainda ficou tomando uma cervejinha com o pessoal lá. Massa demais. Não é legal para caramba? É, sem dúvida. É. Essas oportunidades, elas alavancam a imagem de Juiz de Fora fora daqui. É isso aí. É como esses palestrantes vão levar a experiência deles aqui para fora de Juiz de Fora. E daqui a pouco, pô, me chamaram para ir no tal DJX Summit lá. Eu acho que... Devo ir? Como acontece nos grandes outros business festivals do Brasil, Juiz de Fora passa a ser reconhecida como um ambiente onde os palestrantes querem vir. Então, a gente começa a ter um pouco até mais de facilidade, tipo, na contratação. A pessoa fala assim, pô, nessa região aí, eu não atuei ainda, não tive uma possibilidade. Eu fui no Rio de Janeiro, mas de região da Zona da Mata é o principal evento que a gente tem ali. Então, eu quero estar ali também. Então, já aconteceu esse ano da gente ter palestrantes se convidando para participar do evento. Então, assim, lógico, quando ele tem um renome, ele quer vir, mas ele quer vir recebendo o seu cachê, natural, mas já se colocando à disposição para estar no evento como o J.F. Sambles. Isso é muito bom, muito positivo. Isso traz para a gente esse reconhecimento de que o evento foi muito legal e que a cidade comprou a ideia e também os palestrantes estão comprando a ideia. Legal. E trazendo agora para o público tomar conhecimento, existe o evento dentro do evento. Sim. De que maneira a FIT e o SEBRAE precisam fazer essa curadoria, pensar nos nomes dos palestrantes, pensar nessa curadoria local justamente também para gerar ainda mais identificação. E a sua área de expositores, ela não é só um... coloca um banner e vai. O slogan de vocês é muito forte. Ele tem que acreditar no evento, ele tem que trazer uma proposta de valor para que aquela arena de encontros seja algo também transformador na vida das pessoas. Então, ano passado, a gente teve muitas ativações bacanas, muito bem feitas para esse ano. Como é que você está alinhando isso tudo? Você falou, na verdade, são vários eventos dentro de um evento só. E a gente tem uma preparação de quase... são mais de seis meses de evento de preparação. Não tem jeito de começar um evento desse porte com menos de seis meses. Mas ele envolve desde a parte da identidade visual que começa com um projeto, que você vai vender esse projeto, você vai vender espaços dentro da nossa feira de negócios, você vende cota de patrocínio. Então, a nossa feira de negócios, ela é um evento à parte, igual você falou, tem a plenária. A nossa feira de negócios esse ano, assim como ano passado a gente teve a Arena MRS, a gente vai ter três arenas esse ano. Então, eu já posso colocar aqui para vocês, a gente vai ter uma Arena do Sesc Senac, Arena Comércio, Arena do Sistema Comércio. Legal. E essa Arena, muito bacana, vão trazer temas como inovação, como marketing digital, ESG, ou seja, uma Arena que vai trazer conteúdos além do conteúdo da nossa plenária. Só ali estão estimadas quatro palestras por dia. A gente vai ter uma outra Arena que eu acho superimportante, que eu vi isso aí nesses minhas andanças para procurar benchmarks para trazer prejuízo de fora, é uma Arena do Seib em Sinai, que ele vai ter como foco saúde mental. Cara, isso parece que não tem a ver com o nosso ambiente, mas ele tem muito a ver com o ambiente corporativo. Só tem a ver. Então, assim, as pessoas estão precisando de entender. Os burnouts estão aí, enfim. Muito, incidência cada vez maior, as pessoas perdendo bons funcionários, boas pessoas de trabalho, perdendo as suas oportunidades por conta de saúde mental. Então, assim, esse tema muito relevante vai ser trazido pelo Seib em Sinai na Arena dele, assim como outros temas que eles vão trazer também com quatro palestras por dia, quatro painéis por dia. E a gente tem uma outra Arena, que é uma Arena do Moinho, chamada Conecta, Moinho Conecta. Um abraço para o Arthur. Arthur, que esteve com a gente o ano passado, está com a gente de novo esse ano. Então, ali também vai ser um espaço de conexões, marcas, empresas vindo falar sobre temas relevantes, principalmente na parte de inovação e tecnologia, que é o forte do Moinho. Sensacional, cara. Sensacional. Fora isso, tem as marcas, igual você falou, com seus estandes. E eu acho que o ano passado, se a gente já teve uma experiência boa de interação, de ativação de marca, eu acho que esse ano eles vão vir ainda mais preparados para isso. Então, a gente vai ter lá, se não me engano, quase 30 marcas que vão estar na nossa feira de negócios. Somando todo mundo que está lá dentro como patrocinador, são mais de 50 marcas, cara. Puxa vida. É muito legal, muito legal. E vocês também co-realizam ou prestam algum tipo de consultoria, vamos chamar assim de uma maneira mais simples, para que essas marcas consigam construir valor para quem está nessa zona de passagem? É um desafio grande, Alexandre, porque a gente tem um desafio de produzir o evento, de fazer isso tudo que eu falei aqui, que uma produtora tem que fazer, e a gente ainda tem que, às vezes, ajudar essas marcas a entenderem o que elas podem fazer de ativação. Por muitas vezes a gente consegue, por muitas vezes a gente deixa um pouquinho a desejar, porque não tem como também a gente entender do negócio profundamente de todo mundo, mas a gente tenta, a gente sempre se coloca à disposição. Ou, pelo menos, tenta fazer conexões com quem possa ajudar. O que já é um atalho por si só. Exatamente, exatamente. Fornecedores, inclusive. Então, as marcas, eu acho que elas vão vir preparadas, elas vão trazer experiência, elas vão trazer brindes, elas vão trazer interação, vão tentar surpreender de alguma maneira. Então, acho que isso só vai agregando cada vez mais para o nosso evento. Sem dúvidas. E quem vai estar lá de volta é a Crescento, que é uma das marcas aqui que nos incentiva e apoia o nosso programa. O assinador também. Estão sempre pensando em novidades e pensaram em você também, Sotrath. É mesmo. A gente está estreando hoje um novo quadro. Roda a vinheta aí. CPF por trás do CNPJ. E tem uma pergunta para o Fernando. Não é para o gestor da Fit Produções, não. Ele falou Fernando, parece que até é minha mãe. Como é que você, Fernando, lida com as suas finanças pessoais? Você é minucioso, como é com a empresa, ou você deixa correr um pouco mais livre? Essa é a pergunta CPF por trás do CNPJ, dos nossos amigos da Crescento. Eu acho que, como quase todo taurino, eu sou muito seguro com as minhas finanças. Tipo, não que eu seja pão duro, nem mão de vaca, mas eu acho que eu sou muito seguro e não costumo dar passos maior do que a perna. Mas, em termos de organização, eu te falo honestamente que eu tenho uma pessoa muito boa em casa, que é a minha esposa, que ela me ajuda bem a colocar essas contas em dia. Então, assim, eu tenho as minhas obrigações de pagamentos. Logicamente, todo mundo tem seus boletos para pagar. E ela me ajuda muito nessa organização. Então, ela tem o papel, assim como eu, de dividir essas funções, mas ela, quando eu dou uma escapadinha, ela me cutuca lá, vamos lá, vamos fazer, porque está na data. E um segundo elemento que pode ajudar a fortalecer esse laço familiar aí, junto com você e sua esposa, é a cooperativa financeira. Que esse é um modo diferente de lidar com o próprio dinheiro e com as próprias finanças. Muitas vezes a gente está com uma conta aberta em banco e o gerente está preocupado em bater a meta dele, que é empurrar algum determinado produto. E com a Cicred, a turma é atenta ao que você está produzindo. Então, eles ajudam aí, assim como a FIT faz com as marcas que estão indo para a arena, ela também te ajuda a entender o que eles têm de produto que é útil para a vida de vocês. Seja na área da saúde, onde a sua esposa atua, ou você na área do evento, ou para financiar viagens da família, vale a pena marcar aí um bate-papo com a turma do Cicred. Fica a dica também. Obrigado. É um excelente negócio. O cooperativismo tem crescido cada vez mais e eu acho que o entendimento de que isso é uma forma de cada um que está participando, também está sendo remunerado por isso, é um caminho muito legal. E falamos um pouco sobre o histórico do JF Summit e também sobre as inovações, o que está por vir aí nessa agenda agora de junho, que é quando o nosso bate-papo vai ao ar. Eu quero saber um pouco, cara, de como têm sido os trabalhos da FITCOL, que é essa realização de eventos corporativos. Vocês, através das festas e shows que tanto alegram em Juiz de Fora e Região, também criaram uma possibilidade de trabalhar o corporativo, levando o processo de organização e qualidade que vocês têm nos grandes eventos, tirando a dor de cabeça do empresário. Essa é a grande verdade. Conta um pouco do que vocês já fizeram e o que vocês se propõem a fazer. Eu vou começar um pouquinho desde antes, porque a gente, enquanto viva, lá atrás, em 2008, 2009, a gente começou uma empresa de formatura em 2007, em 2009 a gente atendia formatura, casamento, evento corporativo e eventos sociais. Em um certo momento, a gente entendeu que era o momento da gente parar e concentrar exatamente num negócio só, que eram os eventos de formatura. Mas, nesse meio período, a gente atendeu diversas empresas daqui de Juiz de Fora, as grandes, boas e boas empresas daqui, a gente fez eventos corporativos para eles durante, sei lá, quatro, cinco anos. Aí a gente decidiu focar só no segmento de formatura com a Viva. E, quando eu assumi a FIT, que foi logo que eu deixei à frente da Viva, Juiz de Fora, porque eu fiquei 15 anos à frente da Viva, a FIT tinha já essa pegada de fazer eventos com o know-how que a gente já tinha adquirido, quanto com a formatura, quanto com os eventos corporativos, e tinha uma lacuna de mercado muito forte, igual você falou que as empresas sabem do seu negócio, mas, na hora de fazer um evento, existem inúmeras dificuldades. Exatamente. Que vão desde planejamento, o que vai ser, quando vai ser, o tempo certo para planejar isso daí, a contratação de fornecedores, que é essencial. Então, eu entendi que existiu uma lacuna boa e que Juiz de Fora não tinha ninguém que preenchia essa lacuna. E a gente começou a se colocar ao mercado como uma empresa de soluções para eventos corporativos. Então, hoje a gente consegue, e eu falo assim, o nosso aprendizado enquanto empreendedor e empresário, eu acho que é o nosso grande diferencial. Porque as empresas procuram a gente para fazer um evento, às vezes é um evento tipo uma convenção de franqueados. A gente já fez, já fizemos as nossas convenções de franqueados. E como empreendedor, como empresário, a gente compreende o que deve ser passado para o cliente dele, seja ele o cliente final, seja ele o cliente fornecedor, ou seja ele o cliente interno, que é o próprio colaborador dele. Então, a gente consegue criar estratégias para passar esse conteúdo, passar experiências, passar interação, de uma forma muito mais assertiva do que uma empresa que só faz evento. Então, a gente faz evento, mas a gente ajuda também na parte estratégica, a gente ajuda muito na parte de fornecedores. E eu costumo dizer o seguinte, a FIT hoje tem se transformado, a gente faz eventos para empresas, e essas empresas, normalmente, procuram a gente quase que muito em cima da hora para fazer os eventos. Então, a gente acaba sendo um pouquinho de bombeiro ali, apagando incêndio. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente consegue criar uma relação que hoje as empresas quase que, elas fazem, cara, eu preciso que a FIT esteja junto comigo para eu conseguir realizar, porque, às vezes, com esse pouco tempo, ou com aquela estratégia que eles traçaram para mim, ou com os fornecedores, com o preço que eu consigo, eu não conseguiria sem a FIT. Então, assim, isso é muito positivo. A gente tem construído uma rede legal já de clientes, e que tem crescido cada vez mais. Então, a gente está empenhando energia nisso, divulgando, e, ao mesmo tempo, entregando muitos bons eventos, o que gera aquela melhor propaganda, que é o boca a boca. O que não for sigiloso, o que dá para você trazer para nós de eventos que vocês já realizaram? A gente fez eventos de, igual falei, convenções. Vocês pararam de fora com um show de Luan Santana, todo mundo queria saber, enfim. Pode citar a marca, tá? Fica à vontade. Eu vou citar os mais relevantes aqui, que foram esses, você falou que um parou o juiz de fora, porque o pessoal ficou sabendo que o Luan Santana vinha, mas ninguém sabia para onde que era. Não é, menino? É. E aí, de repente, ele apareceu em uma festa da MRS, que foi a festa da renovação do contrato, desde a concessão aqui da ferrovia. Então, a gente participou desse momento, que foi um momento marcante, acho que não só para a MRS, mas para a nossa cidade. A gente fez um evento para 4 mil pessoas. 4 mil pessoas. 4 mil pessoas, no terrazo. Nós não estamos falando de coffee break. Não, não, não. Eu acho que... Até pode, né, Sotrachi? Pode. Até pode. Se tiver um coffee break para fazer com a fit com 30 pessoas, até faz, mas... Mas não é o foco, Alexandre. A gente está, acho que, se posicionando nesse mercado como uma empresa de grandes eventos. Então, esse foi um bom case de sucesso nosso. A gente atendeu. O evento teve, além do Luan Santana, teve J-Quest ainda. Então, assim, foi um baita de um evento. Depois, a gente fez também uma convenção do ABC da Construção, que hoje é uma máquina, é uma empresa enorme, com 200 e não sei quantas franquias. Eu não sei se eu já estou perdendo esse número, já pode ser 300 e pouco. Não, não, pode ser. E que já é o segundo ano também que a gente faz a convenção deles e no primeiro ano também teve Rogério Flauzino com Wilson Sideral. São empresas que investem e entendem a importância de se fazer eventos, seja para posicionamento de marca, seja para atrair mais clientes, seja para motivar os seus colaboradores do seu time. Então, eu acho que, assim, quando eu me envolvi com isso, Alexandre, eu não tinha noção de quão é importante o evento da vida de uma pessoa. E eu fui entender isso, acho que, na minha formatura. Falei assim, cara, que dia marcante que foi para mim a minha formatura. E acho que até por isso a gente começou a fazer formaturas. E depois, quando a gente foi passando a se envolver, como eu falei, a gente fez casamento, a gente fez evento corporativo. E outro dia eu fui fazer um evento até, um evento meu, meu e da minha esposa de 40, 41 anos, eu 41, ela 40. Eu falei assim, gente, cara, como que fazer um evento, a gente pensa muito em fazer, às vezes o povo fala que é muito dinheiro e, de fato, o dinheiro investido é alto normalmente, mas como que aquilo é diferente de qualquer outra coisa? Tipo, não é igual uma viagem, não é igual, você está reunindo os seus amigos, as pessoas que você gosta, que você precisa, no caso de uma empresa, as pessoas que vão te gerar negócios e que aquilo fica marcado. Então, de alguma forma... E talvez a última coisa que você vai se lembrar, no caso aí do aniversário, é quanto você gastou. Sem dúvida. A gente passou o evento, a gente já falou, acabou. E já pensando no próximo, quando que a gente vai poder realizar mais um evento desse. Então, acho que no caso das empresas é exatamente a mesma coisa. Eu acho que, hoje em dia, as empresas pensam muito nos colaboradores, elas têm que pensar. Quem não está pensando, está ficando para trás. E você criar um ambiente onde eles entendam que existe esse tipo de comemoração, de conquista, de você estar ali trazendo as pessoas que realmente são importantes para o seu negócio, seja ele cliente, fornecedor ou o colaborador, para compartilhar aquele momento de conquista é muito importante. Então, isso fica marcado. Isso fica muito marcado, muitas vezes, do que, igual eu falei, às vezes uma viagem que você fez ou qualquer outra coisa. Então, assim, o evento... Eu entendo, hoje, ele como uma coisa quase que obrigatória, mas as empresas deveriam pensar muito se realmente ela não está deixando de fazer alguma coisa que poderia estar agregando valor para a marca dela. Com toda certeza. E, agora, olhando o futuro desse braço da Fit Produções, como conseguir seguir evoluindo e ainda trabalhando a agenda Fit Produções, que também... De shows. De shows, festivais. De shows, festivais, que não é pequena. Sim. É, aí, vai do que a gente vai falar um pouco no JTF Summit, que é justamente também sobre gestão, sobre equipe, cultura, sobre treinamento, capacitação. Então, a gente tem hoje uma equipe que não é grande, é uma equipe enxuta e que isso faz parte também das empresas que crescem e conseguem ter resultados. Então, hoje, a gente está aumentando o nosso quadro de funcionários para conseguir atender a demanda que a gente tem. Vamos fazendo parcerias porque o nosso nome Fit não foi feito à toa, foi feito justamente porque a gente tem parcerias e boas parcerias, sendo com outras produtoras, sendo com empresas que também nos buscam para fazer os eventos corporativos. E eu acho que o grande desafio é a gente conseguir fazer com que, mesmo com a agenda que a gente tem, é uma agenda que praticamente a gente tem evento todos os meses e, às vezes, mais de um, a gente tem as entregas sendo feitas com qualidade. E eu acho que, além da qualidade, porque qualidade hoje é quase que um pré-requisito, é um pouco de diferenciação também. Então, por exemplo, o que a gente tenta hoje é fazer com que os eventos, até os próprios shows, festivais da Fit, então você fala do JF Summit, você fala do seu mercado, você fala da festa do Zine, que a gente fez co-produção, serem eventos que são reconhecidamente, tem algum diferencial, a pessoa que está ali presente, ela vai falar, poxa, mas essa festa tinha um ambiente bacana, não dependente, às vezes, de uma atração para se tornar um evento. Ela é memorável por si só. Exatamente. Então, essa pegada da Fit vem desde os eventos que a gente fazia, já faz há mais tempo, já há cinco, seis anos, tipo o baile do Come Quieto, a gente traz a experiência para dentro do evento, e não é a experiência de atração, é a experiência do público com as ativações das marcas que estão ali dentro, com os fotopoints, com as oportunidades de relacionamento que as pessoas têm umas com as outras ali dentro da nossa experiência que a gente cria. Quando você olha para toda essa trajetória e vai fazer aí o seu calendário de eventos, claro que existem muitas oportunidades no meio do caminho que não são planejadas, mas principalmente na parte de empreendedorismo. O que você gostaria de fazer? Que tipo de evento você ainda não teve tempo para dar aquela depurada, para traçar um plano, mas que você gostaria de ver acontecendo em Juiz de Fora? Alexandre, te falo que hoje eu já me sinto muito realizado, porque quando eu comecei a entender que eu estava no meu momento já de viva, já tinha 15 anos de viva, a viva continua, ela continua muito bem, um capítulo debutante, 15 anos, eu acho que esse pensamento veio muito à cabeça, do tipo, o que eu vou fazer agora é que vai deixar um legado para a nossa cidade, que vai construir uma, vai deixar uma outra geração de eventos, igual a gente fez, por exemplo, com os eventos de administrando a boca direitinha, encarnar administrando, círculos, que é um pessoal da minha idade, assim, que viveu aquela época, que lembra daquela época com muito saudosismo, o que nós vamos fazer agora para contribuir com a nossa cidade? E aí, por exemplo, o seu mercado, ele veio para suprir uma lacuna, tipo, cara, Juiz de Fora tem restaurante muito bom, Juiz de Fora tem uma gastronomia, uma cultura, uma arte que precisa ser vista. Então, por que Tiradentes, por exemplo, tem um festival gastronômico, cultural, por que Itaipava, Petrópolis, tem um festival gastronômico cultural e por que a gente não tem? Exato. Então, esse entendimento de que estamos fazendo alguma coisa pela nossa cidade, ele está muito presente nesse evento, no seu mercado. E o JTF Summit, ele veio também com a mesma proposta. Cara, tem gente boa para caramba aqui, tem PIB em Juiz de Fora, suficiente para a gente fazer três JTF Summit e mostrando cases de sucesso aqui, inúmeros. Então, por que que cidades, como eu estou falando, eu fui lá agora no Gramado Summit, o Gramado, lógico, é uma cidade turística para caramba, mas é uma cidade de 40 mil habitantes, cara. Como que eles conseguem fazer um evento de, sei lá, 5 mil pessoas por dia e a gente está aqui em uma macro região de um milhão de habitantes e não consegue fazer uma coisa parecida. Então, vamos batalhar. A gente vai acreditar no projeto e vamos acreditar e ir em busca disso. Então, a gente começa a traçar parcerias, igual eu falei, a primeira conversa que a gente teve foi com o Sebrae. A gente acredita nisso e não tinha nenhum projeto, só tinha um projeto na cabeça. Expliquei para a Dani, a Dani, gostei da ideia, vamos fazer. E a gente foi conversando com outras marcas que, ainda sem um projeto, já foram comprando a ideia. E aí a gente viu que a gente estava no caminho certo. Então, esses dois eventos, eu falo que são eventos de propósito, de propósito. Não aconteceram de propósito, mas eles são com algum propósito para a gente deixar algum legado para a nossa cidade. Se eu te falasse, um terceiro evento que eu já coloquei na rua, que é o Tudibão, que é o PVT antigo, pinga, viola e torres, que ele virou o Tudibão, esse evento também tinha uma pegada com propósito, porque a gente falava de mineridades. Então, mineridades, a gente tem também inúmeras marcas de sucesso na nossa cidade e região. E esse DNA do mineiro, ele tem que ser repercutido. E a gente está muito próximo, às vezes, de cidades do Rio de Janeiro aqui, que têm curiosidade e, com certeza, seriam atraídas por um festival de mineridade. E é o propósito do nosso evento também. Então, acho que se fala assim, tem alguma coisa que eu não fiz ainda que eu gostaria de fazer? Não sei, acho que não, acho que não. Que bom. Acho que eu já estou contemplado com as minhas últimas realizações aí. Mas, em algum momento, você pensa em, de repente, mudar de segmento, parar de trabalhar com o evento? Eu estou realizado aqui, eu preciso buscar uma outra... Acho que não, Alexandre. Quem mexe com o evento, tem uma mosquinha que pica ali, que a pessoa não consegue sair mais, é tipo um labirinto sem saída. Sabe? Mas eu tenho já 21, comecei em 2003, ou seja, 21 anos de evento. Não pretendo parar. Pelo contrário, estou me envolvendo cada vez mais com evento, com música, com a parte cultural. Então, acho que é um caminho que eu não pretendo voltar atrás, não. E o que hoje, no nosso mercado, te tira o sono ou te tira o humor? Era o humor muito pouca coisa. Mas o sono, quase tudo. Eu sou um cara que, desde novo, tenho dificuldade para dormir. Então, acho que é um pouco da ansiedade, lógico, do dia a dia, da quantidade de compromissos, mas sempre trazido com, não com problemas, mas trazido com realmente ansiedade de trazer mais novidades e a cabeça não para um pouco. Mas, ao mesmo tempo, a parte de humor, eu sou um cara que não tenho problema com praticamente ninguém. Minha casa, minha mãe falava assim, o Fernando é o cara que acorda cantando e vai dormir cantando. Isso é bom. E eu, no ambiente de trabalho, quem me conhece sabe que eu sou exatamente assim. E eu tento separar bastante problemas. É difícil, né? Eu vou separar o CPF e o CNPJ. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo fazer isso com naturalidade. Então, não é nada forçado para mim. Então, a minha vida, eu falo assim que tem uma pegada de positividade e eu costumo falar muito da palavra sorte. Mas, a palavra sorte não como alguma coisa que cai do céu, uma coisa que você está preparado para a oportunidade que aparece e aí você agarra aquela oportunidade. E você é pai de dois meninos? Você faz questão de levá-los aos eventos? Eles participam disso de alguma maneira? Eles são pequenininhos ainda, mas em algumas montagens de eventos eles já tiveram. O meu mais velho, ele já quer conhecer, quando eu falo que vai ter um evento, ele já sabe os nomes e ele fala assim, papai, posso ir? Eu falo assim, não, filho, calma aí, você está muito novinho ainda. Mas, eu creio que, em breve, a gente vai começar a levar eles, mas não com o intuito de direcioná-lo para essa parte, não, mas com o intuito de conhecer o trabalho do pai. Ele já foi no escritório, ele adora ir no escritório, onde a gente trabalha. E acho que essa influência paterna também é muito positiva, desde novinhos eles terem o conhecimento que o pai deles faz, que faz com carinho, que faz com amor, e que espera que eles façam também na profissão deles depois para frente. Chique. Vamos voltar na nossa quadra, vamos fazer um overview rápido agora, que a gente está indo para a nossa reta final, sobre os dois dias de JF Summit 2021. 2024, para você que está com a gente até agora, eu ainda tenho uma surpresa para você sobre o JF Summit, então, fica até o final com a gente, dias 19 e 20 de junho de 2024, quarta e quinta-feira, ingressos à venda pela Uniticket, a maior e melhor tiqueteria da Zona da Mata Mineira, daqui a pouco do mundo. Que sá do Brasil e do mundo, né? É isso aí. Conta para mim um pouco, novamente, os nomes que vão passar por lá, só para a gente deixar ter aquele corte maneiro. Sim. E também aumentar a expectativa do público aí. Colinha na mão. Vamos lá. Caíto Maia, Lúcia Helena Galvão, Dado Schneider, Thiago Conce, a gente falou sobre a Rafa Brits. Rafa Brits. Vamos ter aqui o Rafinha Acústico também e muitas pessoas da nossa cidade e região, dentro de painéis ou palestrantes, trazendo cases e mostrando que nossa cidade é um grande potencial exportador de talentos. Isso. Sem dúvida. E aproveitando para trazer essa novidade que a gente estava comentando, algumas pessoas já sabem, mas ano passado a gente percebendo os happy hours pós-evento, a gente trouxe até a FIT Produções, fazendo aí uso do nome da FIT, que numa tradução não literal é colaborar, participar, parceria, de assinarmos esse happy hour. Então nós teremos Zine Negócios Fun Moment, na quarta-feira. Olha que nome, gente. Teremos Acústica & Roll, a turma do Luquinha, do Richarles, fazendo um show ali. Claro que não é o show inteiro, mega completo, porque não é um concerto de rock. Exato. Mas é um momento divertido, é um fun moment ali dentro do JF Summit, assinado pelo Zine Negócios. E na quinta-feira, dia 20, o nosso queridíssimo homem. Eu não tenho dúvidas, nenhum problema em dizer isso, se não me afeta de maneira nenhuma, isso, na verdade, me engrandece, de dizer que é um dos homens mais bonitos do Brasil, Ricardo Capra, do Zona Blue, o nosso Fábio Júnior, Luiz Forano, estará por lá agitando com clássicos do rock and roll nacional, anos 80 e 90, fazendo uma quinta-feira ainda mais inesquecível. Você sai do evento, sai do evento, sai da plenária do evento com a cabeça te lintilando. E aí você tem aquela oportunidade de descomprimir, escutando música boa, batendo papo, tomando uma, por que não? A gente pensou muito nesse momento, esse momento do happy hour, e eu acho que é o seguinte, o happy hour tem uma função, é tão importante quanto as palestras dentro do evento. Exato. Então, é o momento que a gente para, que a gente esquece um pouquinho, deixa de lado aquele conteúdo e pratica um pouco de networking, de contato, de relação, de negócio, inclusive, e é tomando uma boa cerveja que saem mais negócios, concorda? Com toda certeza. Então, a gente vai ter esse momento, zine negócios, fun moments. Isso. Não somente com essas duas atrações, mas prometido pelo zine cultural, podem cobrar. Com o DJ e algumas ativações de marcas. Marcas, não é isso? Essa é surpresa ainda. Estou contando antecipando aqui. Essas eu não conto ainda não. Essa é grande. Coisa boa. Literalmente, essa é grande. Nem eu estou sabendo. Então, Sr. Trat, muito obrigado pela sua vinda até aqui para a gente poder fazer esse raio-x do JF Summit novamente. É um evento que, desde o primeiro momento que eu tive a oportunidade de ir ao RD Summit e ver aquela... Atmosfera. Cara, eu acho melhor falar que é aquela Disneylândia do empreendedorismo. É isso aí. Você chega na Disney, você não sabe qual parque você vai primeiro, qual montanha-russa que você vai primeiro. Lá você não sabe para qual palestra que você vai primeiro. Você vai na palestra, você vai no painel, se você vai participar de um workshop, se você vai visitar um stand, é um evento espetacular, que esse ano, se você não for comigo... Pode botar um pi aí, Rodrigo. Eu vou ficar puto, mas nós temos que ir junto lá para a gente ver isso junto. Eu tenho certeza que vai ajudar a trazer mais novidades ainda para a Juiz de Fora, a partir do networking que você pode gerar por lá. Com certeza. Então, RD, minha comissão. Então, cara, muito obrigado por você trazer para a nossa cidade algo com essa qualidade e que inspira, que relaciona, que transforma para aqueles que acreditam e vão. Se você ficar em casa, se você falar, esse ano eu não vou não, só lamento, vai perder. E o 2024 não volta. O 2025 está por vir, mas 2024 é agora, 19 e 20 de junho. Alexandre, eu agradeço muito, mais uma vez, a gente está aqui, igual falei, completando música no Fantástico, falando no Zine Negócios, mas eu acho que o motivo, ele é muito nobre. A gente está falando de um evento que pode ser transformador. Exatamente. A gente não é nenhum evento, a gente fala de movimento de transformação de Juiz de Fora e região. Então, gente, eu acho assim, oportunidade, igual você falou, de obter conhecimento, de fazer negócio, de participar de um evento que a gente não vê na nossa cidade e na nossa região, que a gente tem que buscar fora, que às vezes a gente gasta com ingresso mais caro, a gente gasta com hospedagem, com transporte, com alimentação, e a gente vai ter isso aqui na nossa cidade, com preço bem acessível. Então, o ano passado, a gente teve sold out nos dois dias de evento. A gente espera... Ingressos esgotados. Ingressos esgotados. E a gente não tem dúvida que esse ano vai ser também. Então, quem não for, eu tenho certeza que vai estar perdendo uma grande oportunidade de transformar a sua carreira e, quem sabe, também a sua vida. Porque ali não se fala só de negócio, se fala de pessoas, se fala de humanos, se fala de gente. Então, é isso aí. Vamos ampliar nossos negócios, nossa rede de relacionamentos e nos vemos no JF Summit 2024. E no rap, ao Zine Cultural, Zine Negócios. A moment. E a você que nos acompanhou até aqui, muito, mas muito obrigado pela sua audiência. Se você está nos assistindo através do YouTube, eu te peço que se inscreva nesse canal para receber mais conteúdos como esse. Se você deixar o curtir, você faz aquele afago gostoso no algoritmo para fazer com que o YouTube entregue o nosso vídeo para mais pessoas. E se você está nos ouvindo no Spotify, dá um pause, já comenta com quem está do seu lado aí na academia, se você está fazendo uma esteira, sei lá, e já indica o Zine Negócios, o nosso Spotify para as outras pessoas. Manda o link no grupo da família, fique à vontade. Siga-nos também através do Instagram para conferir um belíssimo trabalho feito pela nossa jornalista Vanessa Gonçalves. É só seguir no Instagram, arroba Zine Negócios. Tchau. 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 Tchau.